O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho, nos ajude a crescer. A história de Asparo Rovo é de grande sucesso e tristeza ainda maior para o homem, que certa vez recebeu uma oferta de Milão enquanto jogava na Bulgária comunista. Morreu tragicamente aos 28 anos em um acidente de carro. Em junho de 1971, poucos dias depois, centenas de milhares de pessoas compareceram ao seu funeral em Sofia, embora o prolífico atacante tenha deixado este mundo no início dos anos 70. Em 1999 ele foi eleito o melhor jogador de futebol da Bulgária, à frente de Ristos Toikov, o único vencedor da bola de ouro da Bulgária. Depois de marcar 150 gols em 247 jogos do Campeonato Búlgaro, Asparo Rovo não só iluminou o cenário doméstico, mas também conquistou renome na Europa, ao marcar contra o Benfica de Eusébio e o Milan de Nereu Roku. Seu caso de amor com a seleção nacional começou em 1962, quando aos 19 anos ele marcou o primeiro gol do país em uma Copa do Mundo no Chile. Eles também empataram com a Inglaterra naquele torneio e seis anos depois o atacante do Levski, que as pessoas costumavam chamar de um artista por causa de seu estilo elegante, produziria sua melhor mágica do futebol contra os Três Leões. Diante de 80 mil espectadores, a Bulgária enfrentou a Inglaterra com Bob Moore, Geofranst e Bob Chilton. Contra todas as probabilidades, o gol dos sonhos de Asparo Rovo surgiu aos 32 minutos, dando a liderança à Bulgária. Ele precisou de cinco toques e 12 segundos para acertar o alvo, silenciando a torcida da casa. O jogo terminou um x1, com Rush empatar minutos após o remate de Asparo Rovo. Os jogadores da Inglaterra ficaram impressionados com o desempenho de Asparo Rovo, com o Carlton dizendo, jogadores tão talentosos quanto ele não nascem todos os dias. Ele era um atacante incrível. Após o apito final, Asparo Rovo trocou de camisa com Martin Peters, que mandou um jogador mais tarde doaria a camisa de Asparo Rovo para o Museu do Clube do West Ham. Quando os améis deixaram Upton Park para o estádio de Londres em 2016, ele acabou fazendo parte de um leilão. Foi a oportunidade perfeita para Popov, que começou sua carreira no Levesque e idolatrava Asparo Rovo enquanto crescia, trazer a camisa para casa. Quando a camisa foi posta à venda, alguns búlgaros que moravam no Reino Unido informaram a mim e a meu irmão sobre o leilão, disse ele. Esta camisa não tem preço pelo significado simbólico que possui. Oferecemos cerca de 8 mil libras esterlinas e ficamos extremamente felizes em saber que nosso lance era o mais alto. Esta camisa foi usada por um dos maiores jogadores búlgaros de todos os tempos e pertence à Bulgária. Seu lugar é aqui. Menos de um mês antes de marcar em Wembre, Asparo Rovo foi a estrela de um clássico entre o Levesque Sofia e o CSQA. Ele fez três gols, com o Levesque vencendo por 7 a 2, sua segunda maior vitória nessa partida. O último jogo de Asparo Rovo também seria contra os maiores rivais de sua equipe. Em 71, furioso com os jogadores do CSQA e sua forma implacável de jogar, ele retaliou e foi expulso. Foi um lampejo de temperamento que custou a vida dele e de seu companheiro de equipe Nikola Koto dois dias depois. Com Asparo Rovo suspenso, ele decidiu aceitar o convite da cidade de Vratza, a 112 quilômetros de Sofia, no noroeste da Bulgária, onde o time de futebol local Bottles se preparava para seu 50º aniversário. Para não ir de carro a Vratza sozinho, Asparo Rovo pediu a Koto, outro jogador fantástico e amigo próximo, que lhe fizesse companhia. No caminho, Asparo Rovo decidiu parar em um posto de gasolina e abastecer seu Alfa Romeo. Lá, o atacante do Leveski foi abordado por um estranho que perguntou se ele poderia viajar com eles. Asparo Rovo concordou. Diz a lenda que a conta da gasolina era de 9,20 levas. A estrela do futebol pagou com uma nota de 10 levas e disse à mulher que estava trabalhando na estação que ela poderia ficar com o troco. Mesmo assim, ela insistiu em devolver o resto do dinheiro e entrou para pegar o troco. Quando ela voltou, o carro de Asparo Rovo havia sumido. Algumas pessoas ainda se perguntam o que teria acontecido se o atacante tivesse esperado essa mudança. Poucos minutos depois de terem saído do posto de gasolina, seu carro sofreu um terrível acidente com um caminhão. Em um piscar de olhos, o carro de Asparo Rovo pegou fogo e todas as três pessoas morreram. O funeral das duas estrelas do futebol contou com a presença de pessoas de todos os cantos da Bulgária. De acordo com diferentes estimativas de testemunhas oculares e relatos da mídia, entre 150 mil e 550 mil pessoas foram às ruas de Sofia para se despedir. Quase 30 anos depois, em 1999, Asparo Rovo foi eleito o maior jogador da Bulgária no século XX. E agora, com sua camisa da Bulgária, a que ele usou em Wembrey, de volta ao lugar que pertence, seu legado futebolístico continuará a inspirar as futuras gerações do país. Talvez a camisa de Asparo Rovo se torne o amuleto da sorte do nosso time contra a Inglaterra, diz Popov. Popov sabe melhor do que ninguém que isso é muito mais do que apenas uma camisa. É classe, é história, é mágica. E, acima de tudo, representa a maior obra-prima do artista. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.